Pera aí, vai, eu vou estar escondido. E fala, vocês, Arthur, e hoje eu tô aqui com o João e o Gustavo. E fala aí, meus sadinhos, meus sadinhos, bem-vindo, vocês aqui em Balogogo Game. E hoje um vídeo com o Arthur e com o Gustavo. Fala, forevers do canal do João e do canal do Arthur, beleza? Vou deixar o canal do Zinho aí na descrição aí. Não deu pra gravar o negócio do Gustavo, por causa que o Gustavo ele tá sem o negócio. Mas outro dia eu vou gravar com eles dois, né, Arthur e o João? Sim. É. O Gui, ele também joga no server. Legal. Depois a gente convida ele. Aqui, ó, bora entrar no portal. Bora, escolhe que time, o Green... Vermelho, 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 vai de vermelho. Não, azul, 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 azul. Não, tá azul, azul, azul. Azul. Já fui azul. Verde, 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 verde. Verde. Verde, 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 verde. Aê, todo mundo é verde. Aê, é desse time aí que eu tenho orgulho. Os caras inscrevam no canal de vocês, né? E também se inscrevam no canal do Gustavo Forever. É muito legal. Ele chegou aos 223 inscritos ou 224, 225, não sei não. A gente tá na nossa ilha. Eu tô na minha ilha. Deixa que eu vou te salvar. Eu vou ligar as pontes, vou ligar as pontes. Galera, tem o Ender Pro. Galera, tem o Ender Pro e Golden Apple. Boa. Eu também tenho Golden Apple. Espada de Tima, beleza. Também. Espada de Tima também, Gustavo. Eu também tenho. Arthur, olha pro teu lado. Olha pro teu lado. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tô chegando. Tô indo pra aí, Arthur. Ah, vou ver o saco. Aqui, aqui, aqui. Ali atrás, ali atrás. Ah, tô vendo tudo. Cheguei, cheguei. Aê. Eu já postei um vídeo hoje no meu canal de Tima. Olha, o azul, eu tô com medo do azul. Porque eles estão com cara de que estão querendo atacar. Então, eu vou quebrar aqui minha ponte. Eu tô com medo do amarelo. Eu tô com medo do amarelo. Eu também. O amarelo é hack, né? Todo mundo. Todo mundo com espada de Tima. Todo mundo com espada de Tima, beleza. É. Ali, 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 ali. Olha o amarelo ali na ilha do Gustavo. O amarelo tá na ilha do Gustavo. Tá mesmo. Acho que eu vou derrubar. Derrubei. Derrubou. Derrubei. Derrubou. Ainda caiu. É bicha, é bicha. Não, 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 não. Galera, não vai pra lá. Não vai pra lá. Cuidado. Quem foi? Tem um vermelho. Tem um vermelho errado. Tem um vermelho errado. O vermelho é rápido. Ô, gente. Oi. A minha gravação parou sem querer. Falou. É a minha gravação. De bom. Eu vou acabar com ele, galera. Me ajuda a acabar com ele. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu tô focando ele. Vem, sim. Vem, me ajuda. O cara, olha, tá até ali, ó. Rápido que quiser, hein. Deixa que eu... Cuidar dele aí. Denuncia ele. Eu já sei. Denuncia. Vou denunciar. Fica tranquila. Eu tirei meu fome. Eu vou. Só era. Ai, ele tá vindo pra cima. Eu morri. Ainda não morri, não. Pronto. Beleza, eu tenho espada flamejante. Tenho espada flamejante. Já reportei, já. Morri. Eu morri. Morreu, Luciano? Morri, não. Tô aqui. Carne e osso. Eu não morreu. Pronto, já reportei. O Brooklings, ele tá processando os dados dele. Pronto. Não, eu pensei que ele tinha sido reportado por causa que só tinha um dele. Vermelho. Se ele vinha atacar na ponte, se ele vinha atacar na ponte. Não. Gustavo, não se arrisca. Volta. Volta, volta, volta. Não se arrisca. Não se arrisca. Eu só vou colocar alguns blocos e voltar. Coloca só alguns blocos e volta. Agora é a vez do Gustavo. Volta, 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 volta. Volta. Pronto, agora só resta nós e o hacker. Só resta nós e o hacker. Fica aqui na ilha. Fica aqui na ilha. Volta. Volta. Fica aqui na ilha. Se ele vir pra cima, a gente ataca. Chegue a reta. É, três contra um. É, três contra um. Três de Dima contra um cara de espada de madeira. Ele não se... Cuidado pra vocês não cair. Cuidado. Ele não sabe que a gente tá aqui. Agacha. Agacha. Ah, ele viu, ele viu. Volta, volta. Gustavo. Não, me dá com a conça. A gente irá se vingar, né, João? Sim. Ah, não. Agora ele vai me derrubar. Mas eu vou vingar vocês dois se ele te derrubar. Volta, volta, volta. Deixa o cara atacar. Deixa ele achar que ele tá ganhando. Bora fingir que a gente tá com medo. É, o hacker aí de Steve. Vou comer até o negócio depois. É, mano. Se ele ficar... Ai, não. Ele tá aqui. Cuidado. Bati. Vai. Comigo, eu ganhei, pô. Não, não vou. Manda a mamãe, então. Não dá. Ah, ele tá achando que pode ganhar. Daqui a pouco eu vou. Ah, não. Bate, não. Vai, gente. Vai pra cima desse. Tô fazendo o que aí, hein? Ah, não, Arthur. Não, não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Sobe. Sobe de volta. Vem pra cá. Arthur! Aí, ele te mandou de volta. Vai. Vai, Arthur. Come tua Golden Apple. Come tua Golden Apple. Ele volta pra lá. Vai, come tua Golden Apple. Tu tá com pouca vida. Não, tu não tá com pouca vida, não. Vocês não tem, né? É um caso de vida ou morte. Volta. Vem, 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 vem. Vocês atacam. Peraí, acabou que tá arrumando aqui. Ah, fi. Pode ficar eliminado. Vai, Arthur. É, está com pouca vida. Então, acabou que eu fizer a pele, velho. Deixei ele com pouca vida. Vai me desafiar, é, Hack. Tu não é um hack de todos, não. Existe hack melhor do que tu. É verdade. Eu também não caio no Void. Ele volta pra lá. Eu vou matar o hack. É, Hack. É assim, sujo mesmo. Eu odeio o hack. Ah, não. Ele vai me... Quase me derrubou. Quase me derrubou. Vai tretar. Ele quer tretar. Se ele quer brincar, bora brincar. Vamos pra cima. Agora ele brincou com fogo. Ele brincou com fogo. Volta, volta. Já que ele quer brincar com fogo. Acabar. Já que ele quer brincar com fogo, vamos brincar, né, Arthur? Bora brincar com ele. Bora. Bora brincar. Vamos brincar na neve, né, meu amigo? Vamos brincar na neve hoje. Esconde, esconde. Vocês dois são tag. É o quê? Esconde, esconde. Vocês dois são tag. Volta, volta, volta. Se ele vir pra cima, eu ataco. Se ele vir pra cima, eu ataco. Eu dou dois, eu dou dois. Eu dou dois tapa nele pra ele aprender a lição. Faz uma torre, velho. Não. Se esqueceu que o hack voa. Ele pode me derrubar. É por isso que eu odeio esses hackers. Ah, ele se matou. Ele se matou. A reportagem deu certo. Eu reportei ele e a reportagem deu certo. GG. Agora é outro, galera. Agora é outro. Tive qual agora? Bora qual? Nossa, eu não acredito que a galera registrou esses três juntos. Cadê você? Cadê o teu exemplo? Entrei. Vai de vermelho. Vai de vermelho, né, meu filho? Vai de vermelho. Vai vermelho, vai vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Ah, vermelho? Boa, foi vermelho. Vermelho. Vai, Gustavo. Mostra o truque. Mostra o truque pra galera. E pro A, que é isso? Por que é esse, Gustavo? É do M.S., é do M.S.? Tu não consegue, né? Não, vamos sair, né? Pois não, a gente não. Galera, eu vou dar um pequeno pause aqui. Quando a gente, pelo menos, se juntar e tiver coisas boas, eu volto. João, tu vai postar esse vídeo hoje, né? É, vou postar. A gente tá tão usada. Assim que postar, eu vou ver. Com a pílula, eu vou postar. Como é que você falou? Como é que você falou? Ah, desculpa, galera. Eu não pausei. Galera, e voltamos com a nossa programação. Estou com o Arthur e o Gustavo. E aí, tu. Quem é o cara mais lindo do universo? É eu. Galera, isso só foi rápido. Ah, esse mapa aqui é fácil, sabia, galera? É fácil. Eu já joguei esse mapa aqui com o Gustavo. O Gustavo caiu no void. Eu ganhei a espada de ouro. E eu tenho bastante comida pra gente se recuperar. Guardada pro final. Se a gente tiver... Diamante. Ah, também ganhei. Golden Apple. Galera, o Mônica quer ficar meu lugar. Galera, vocês devem estar se perguntando também como é que eles estão falando comigo. Eles não sabem onde é o meu endereço ainda, mas eles estão falando pela ligação. É. O Gustavo, ele já falou isso no vídeo dele. É. Vai lá, vocês estão falando no meu canal. Gustavo Forever e Blue EX. EXE. É. EXE. Galera, o meu negócio de inventário não tá aparecendo. Então, se mata a espectra. Se mata, não se mata o meu negócio. Como não se mata? Tu se joga lá no void. Aí depois tu espectra. Aperta em expect. O que vocês estão? Ah, tu. Olha, olha o João. Olha o João. Nossa, por um momento eu tinha ficado preso. Nossa, o Gustavo, ele já está atacando, mano, cara. Não teve nem dó nem piedade. Tá ali, ó. Tá ali os outros. Tá ali os outros. Tu tá espectando a gente, ó, Arthur? Ó, quem é que tá me empurrando? João, olha... É o Gustavo. João, olha a minha arma secreta. Ah, o amarelo, ele tá vindo. O amarelo, ele tá vindo. Eu sei. Deixa ele pular, deixa ele pular, deixa ele pular. Ai, eu mal tô conseguindo dar um golpe nele. Nem eu, eu não tô espiando. Eu vou comer uma Golden Apple. Só pra ajudar na hora de recuperar. Aê, tô matando, tô matando. Vai, continua. Eu tô me empurrando. Esquenta não que a gente mata antes dele se teletransportar. Ai! Ah! Gustavo, eu tô no God. Calma, não, Gustavo. Meu Deus, ele não morre. Não, ele não morre. É, Hatch. Não, é que as pessoas, elas têm uma maneira, elas têm uma mania no Brooklyn de pegar comida e ficar comendo. Como é que o cara, ele tem tanto enderpreu? Me fala. Ele tem muito enderpreu, mano. Verdade. E galera, esse foi o vídeo e tchau! Hello!